O estilo está chegando aqui na Touch Lounge Bar, onde daqui a pouco estará se apresentando uma super banda que é a Caixa 2, os Meninos de Campinas. Eu vou bater um papo com eles e o programa de hoje também resolveu lançar aqui uma enquete, por que você gosta, por que você frequenta a Touch? E você vai saber isso da opinião de muitas pessoas que passam por aqui todos os sábados, tá bom? Então fique aí, vou dar uma volta aí, vocês vão ver algumas imagens, né? E daqui a pouquinho, banda Caixa 2 para vocês. Pessoal, o estilo sempre fala para vocês da qualidade das bandas que se apresentam aqui na Touch Lounge Bar, que é a casa que faz o Sábado de Araras. E hoje está aqui a banda Caixa 2, o pessoal de Campinas aqui, que promete quebrar tudo daqui a pouquinho no palco aqui da Touch. Bom, eu vou me apresentar e vou apresentar para vocês os integrantes aqui da banda. Tudo bom? Tudo jóia. Você é? Sou o Ciro Batera. Batera? Bateria. E aí, Caixa 2, viajando muito pelo interior de São Paulo? Graças a Deus, por fazer bastante Limeira, Campinas, aqui em Araras, que também é nossa casa, a gente gosta bastante daqui. Então, assim, aqui é o lugar que a gente sente em casa mesmo. Maravilha. Vamos lá, então. Você é o vocal. Sou o vocal. Meu nome é Ricardo, mas mais conhecido como Pão, o apelido Pão. E aqui, como o Ciro comentou, cara, para a gente é muito a nossa casa mesmo. A gente curte para caramba fazer aqui. A gente tem uma consideração, assim, enorme pelo Rafael, pelo Nadim, todo mundo da casa. E vamos aí, vamos destruir hoje aí. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho você vai conferir a performance deles aí no palco, hein. Tudo bom? Adriano, guitarra. Adriano. Isso, tudo bom. Estamos aqui, como eles já disseram, né, fazendo a melhor casa da região. Dá para dar um close na galera aqui, ó. Todo mundo já esperando para entrar. E fazer a casa bombar e rolar muito som para a galera. É isso aí. E você? Eu sou o Guilherme, o baixista. Baixista. Isso. E aí, Guilherme, como é que fica, assim, a expectativa de uma banda? Vocês estão aqui batendo papo agora. Como ele disse, o pessoal está chegando, está aquela fila imensa na porta, né? Assim, a cada apresentação é diferente? Como que é a expectativa da banda? É diferente porque aqui a apresentação tem várias bandas até melhores do que nós. E cada vez que nós vêm aqui, aumenta o público. É legal para caramba a reação do pessoal com a banda. O pessoal hoje já vem procurar a Caixa 2, né? A Caixa 2 já virou uma atração. Aliás, eu queria falar um pouquinho. Vamos falar... O vocalista sempre é quem fala mais, né? Está acostumado a cantar, então... Tem nosso empresário também. Tem nosso empresário. Tem seu empresário? Não, vamos falar um pouquinho dessa história das bandas. Nós estamos aqui na região de Campinas. Existem várias bandas muito legais, né? Que fazem realmente a noite dessas cidades da região. Como é que é isso para vocês? Ditarem aí toda sexta, todo sábado, enfim. Em Campinas tem outros dias também que pegam a noite, né? Vocês têm um ensaio, assim, durante a semana? Vocês já têm um repertório pronto? Vocês acrescentam? Como é que funciona? Primeiro falando assim de ensaio, que você perguntou. A gente costuma reunir pelo menos uma vez por semana, mas normalmente duas vezes por semana. A gente reúne no que a gente chama do nosso QG, que é na Casa do Ciro. Então a gente reúne lá, ensaia, faz as músicas, troca ideia sobre novos sons que estão rolando. E muito do que a gente faz hoje na noite é justamente pegar os sons que estão rolando e fazer a nossa versão, assim. Então tem muita coisa que até o pessoal estranha aqui. A gente sim, a gente toca música sertaneja. A gente tem música que é Psy, tem Axé. Mas a gente faz a versão caixa 2. Tem muita coisa que vai rolar hoje aí que é só... É um apanhado geral de tudo que rola aí em termos de música, né? Agora é essa coisa da música nova. Então, de repente, tá rolando uma música aí na parada e tal. Vocês vão lá, tiram, dão uma cara de vocês. Dá uma cara da gente e joga pra galera. Mas a gente tem que estar sempre antenado ao que tá rolando de novo, ao que tá rolando na indústria fonográfica, pra gente pegar aí e jogar pra galera. Se a galera tá ouvindo, elas vão querer ouvir aqui também, né? Maravilha. Então é isso aí. Daqui a pouquinho você confere aí, aqui na Touch, lá onde vai, a performance da Caixa 2. Uma banda muito legal que eu já vi eles se apresentarem aqui. Realmente vale a pena conferir a nota 10. Agora é o seguinte. Vocês estão na Touch, né? Nós estamos passando o programa aqui pra Aradas e região. Quem quiser contratar a Caixa 2, tem um site, um telefone, como é que faz? Isso. Pra contratar a Caixa 2, a gente tem o nosso site, www.bandacaixa2.com.br. Caixa2, o número 2, .com.br, que lá tem todas as informações, tem nosso release, música pra baixar, foto, e tem os telefones de contato pra marcar show. Maravilha. São quatro integrantes, então. Integrantes, isso. Isso aí. Caixa 2 na estrada, de Araras, direto pra você. Aqui da Touch, lá onde vai, daqui a pouquinho aí, no nosso palco maior. Então, a Touch é um lugar muito legal, descolado, é uma balada legal, que a gente encontra todo sábado, nossos amigos aqui. É a melhor balada da cidade e vale a pena. A banda é muito boa, todas as bandas que tocam aqui, vale a pena conferir aqui a Touch. Tchau. 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 Música